Olá, você que sempre fica com a gente aqui no Amazônia S.A. Neste programa que tem 10 anos de sucesso, sucesso feito com você, com a sua família, com empresas, com personalidades de sucesso do nosso estado, com ações empreendedoras e muito mais. Para mim, Mirla Miranda e a equipe da Agência S.A. Comunicação e Negócios, é uma honra poder levar para você o melhor através do Amazônia S.A. Bem, ano novo, cenário novo, nova fase para os acreanos e também rondonienses. O Rio Madeira, enfim, começou a baixar e isso nos dá uma sensação de mais tranquilidade porque, enfim, as coisas começam a melhorar para todos. Então, graças a Deus que as coisas já estão começando a caminhar. Mas aí fica aquela sensação de que as coisas só vão normalizar lá para junho porque em maio os empresários vão começar a receber suas mercadorias, começam de novo as vendas e só em junho a gente vai sentir o movimento econômico de novo no nosso estado. Essa sensação é ruim porque parece que o ano nem começou. Mas vamos crer em Deus, conscientes de que nós somos criados para o sucesso e não para o fracasso. Portanto, eu, todas as semanas estou aqui para levar até você gente de sucesso que mesmo diante das crises, mesmo diante de um problema eminente, ela tem a convicção de que o sucesso é garantido para aqueles que acreditam no Pai das Luzes, no Senhor Deus, o Deus das nossas vidas. É Ele que rege o universo. Então, temos que crer sim nele, sempre, em todas as circunstâncias. Hoje, o Amazônia S.A. traz conversas muito interessantes. Eu bati um papo com o vereador e amigo Artemio Costa para falar da primeira Copa Góspel. Mais de 720 atletas reunidos para o esporte. Lindo evento, você vai saber mais. Também conversei com Carlos Albuquerque, diretor de marketing da Aqualive Plus, para falar do sucesso da Aqualive no estado do Acre. Sucesso esse que, inclusive, atraiu os presidentes da empresa para um evento, agora, no final de abril. Um assunto imperdível para você saber mais sobre saúde também. A sua saúde e por que a água, sim, pode ser perfeita para o consumo, ideal para o consumo. Você sabe se a água que você está consumindo é boa o suficiente para o seu corpo? Você está esquecendo que você é um aquário ambulante, que seu corpo precisa ter saúde para poder te dar mais resultados? Pois é, tudo isso nesse papo com Carlos Albuquerque. Também conversei com a turma que está trazendo uma cantora, revelação no universo gospel. Olha, o assunto é milagre. Por que mais e mais pessoas têm tido encontros miraculosos com Deus? Este tema hoje, no Amazonas S.A., para a gente conhecer mais a história de Bianca Toledo, que em breve vai estar em Rio Branco para contar a sua história para casais, para mulheres, para família. Uma linda história. Você vai, inclusive, ver um pedacinho do vídeo aqui no Amazonas S.A. Tudo isso e muito mais sempre com aquele carinho que a gente promove desenvolvendo esse programa para você. Muito obrigada por estar sempre com a nossa equipe. E o Amazonas S.A. começa em 18 segundos. E o Amazonas S.A.